Então, a dificuldade que a gente tá vendo aqui, que realmente tá aqui, às vezes não tem espaço pra fazer isso, né? Então a gente viu duas coisas, né? O Felipe até falou que se eu tô aqui, realmente fica mais fácil pra encaixar. Tem duas opções, uma coisa que você pode sentar, como o Felipe mencionou, você pode sentar, puxar sua mão em cima, vai ser mais fácil pra encaixar, e aí tudo é o mesmo. Você senta, quando você voltou sua mão pra controlar o braço, agora é mais fácil. Ou então dá aquela afastadinha pro quadril. Ou você pode escapar sua cabeça, dá mais espaço aqui pra você trabalhar. Dá um pouco mais espaço. Você também empurrou sua mão com o seu dedo. Isso, empurrou aqui. Você pode. Empurrou sua mão com o seu dedo, e então mova sua mão um pouco atrás. E isso também dá um pouco mais espaço. E não deve ser suficiente pra montar sua mão. Não é errado fazer assim, mas tem menos pressão. Isso aqui pode ser difícil. Não é errado, não é errado fazer assim, mas tem menos pressão. Mas você perde a pressão. É, não tá tão justo quanto aqui. É. E é importante, eles estão muito... Tem que andar mesmo. Tem que andar mesmo. Tem que andar mesmo. Tem que andar mesmo. Você realmente tem que se tornar paralelo com o seu adversário. Você sabe? Se você estiver em um ângulo, então você perde a pressão. Ok? Você tem que... É quase como quando você faz o loop choke. É a mesma coisa que você faz o loop choke. Então você tem que andar mesmo. Você tem que andar paralelo para ter pressão. Se você não está paralelo... Vamos tentar fazer isso assim. O que você acha, galera? Uma vez mais? Tchau. 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 Tchau.